E aí galera, vamos de Fórmula 1 2017, é o grande prêmio do México, eu vou jogar com o piloto Hamilton, o tetracampeão, partiu, vambora! E foi dada a largada, já saindo aqui em primeiro lugar, estava, agora é o Bottas, o terceiro, Vettel! Estou jogando com o volante Logitech G27, este magnífico volante! E eu assisti a corrida de Fórmula 1, que foi na madrugada de domingo para segunda, foi muito legal galera! E o Hamilton chegou em nono, e conquistou aí o tetra, na corrida do grande prêmio do México! Cara, foi muito legal, muito legal mesmo a corrida! Vamos lá, primeira volta, estou em segundo lugar! Vamos lutar aqui para chegar em primeiro, claro, fazendo uma corrida limpa, uma corrida tranquila, vamos lá! Eu estava vendo a classificação mundial, de Fórmula 1 2017, em primeiro lugar está o Hamilton, com 333 pontos e 9 vitórias! Em segundo lugar está o Sebastian Vettel, ou seja, 277 pontos e 4 vitórias! Em terceiro lugar está o Bottas, com 262 pontos e 2 vitórias! Você bateu uma raza dianteira, o dano parece pequeno, mas você precisa ir com calma para não piorar o problema! Ok, chefe, ok, ok! Vamos lá, galera, segunda volta! E no Cookpit! É um pouco difícil de jogar, é um pouco, não é muito! Olha, olha essa arquibancada! Caraca, que lindo! Ok, entrando na volta 3 agora, TRS ativado! Agora é a volta final, hein? Volta final, vamos lá! A você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixe o like, deixe o comentário, não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos! Agora sim, estou em primeirão! Agora sim, estou em primeirão! E aí Ai, que erro, mano Que erro Doce Olha Olha só as cores Na arquibancada Olha a geral celebrando já Bandeira quadriculada Aí sim, primeirão Isso aqui é vitória Você foi realmente ótimo hoje Obrigado, chefe Obrigado, chefe Então, é mais uma vitória fantástica Das flechas de prata Então, Anthony Davidson Como ele se diz Acho que as condições favoreceram o carro hoje O vento, a temperatura da pista Tudo Esses carros ganham vida A minha habilidade também Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura Melhor sua corrida E foi exatamente isso que aconteceu O carro parecia estar à vontade Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus Mais um prêmio pra levar pra sede em Brackley Depois de mais um excelente grande prêmio E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado A você que assistiu Ó, deixa o like Se inscreva no canal E deixa também o comentário O que você achou dessa corrida Um forte abraço, galera Até a próxima Aqui no canal do Luan Gamers Fui Anthony Davidson Vamos falar do melhor piloto de hoje Quem você indica? É uma difícil decisão Mas vou de Pascal Wehrlein Já vimos o talento dele em outras categorias E é bom ver que ele é capaz de causar o mesmo impacto na Fórmula 1 Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje Ed e eu dizemos até logo Nos vemos da próxima vez